Lady Gaga quer posar nua para a Playboy, relata a revista Hit. A loira acha que vai ser uma ótima experiência e que com isso vai crescer como artista. Quando o assunto é entretenimento e a arte de chocar as pessoas, fique ligado, pois Lady Gaga está por perto. No ano passado, Gaga revelou que tinha recebido uma oferta para posar para a revista, mas não aceitou. Quem sabe agora é a hora. A herdeira Pérez Hilton está passando por um surto de crescimento nos seus seios, cada dia maiores. Lindsay Lohan trabalhou muito no final de semana. A loira pousou para uma sessão de fotos, o traje, o lingerie. Lindsay pôde mostrar suas habilidades de caçadora. A famosa fotógrafa Ellen Von Unwett clicou a moça só de lingerie e botas com arco e flecha. Todo mundo queria ver sua famosa tornozeleira dedo duro. Basta Lindsay Lohan beber álcool e a tornozeleira acusa. Jovem Pan. Online. Rádio. Com imagem. Online.